Olá pessoal, eu sou o professor Alex e vim aqui falar para você sobre o nível Aprendizagem 2. Nessa etapa a gente começa a trabalhar com crianças a partir de 9 anos até 11. E no meio desse processo a gente tem crianças de 10, porque a gente começa a fazer a transição de bola, da verde para a bola amarela. Então toda a construção do conhecimento da criança nesse momento é através mais de jogos. A gente provoca jogos na criança, provoca o ambiente mais com jogos para que a criança desenvolva questões mais táticas. Isso é costume também com a percepção da bola. Então nesse momento a gente trabalha com o processo que a gente chama de fracasso e sucesso. É construção do conhecimento em conjunto com o professor e um ambiente desafiador que é provocado durante a situação do jogo. Nesse momento o plano de aula é dividido aproximadamente entre 20% e 30% em questões técnicas, em exercícios como drill, de direita, de esquerda, roleio, smash, saque. E os outros 70%, 80%, a gente provoca todas essas questões trabalhadas no exercício através dos jogos. Então o ambiente nesse momento é desafiador, mas também tem que ser divertido. Então no segundo momento, numa segunda etapa dentro da aprendizagem 2, a gente tem crianças entre 11 até 15 anos. E nesse momento é muito importante enfatizar que todas as decisões tomadas nessa fase é através da idade biológica. A grande parte das decisões é através da idade biológica. Porque eles passam por um período onde tem um pico de crescimento muito grande nessa etapa. Então pode ter queda técnica, pode ter algum desconforto de dor muscular, ou dor realmente do osso, como crescimento. E também pode ser eles que não aguentem o tanto quanto eles aguentavam num volume de treino um pouquinho maior. E aí